Aquele perrengue de mançola. E aí, essa compra deu R$360,00. Tá assim, pelado. Tá desbostalhada. Eita. Eu achei que era R$3,15. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. Amor, então, deixa eu ver aqui, tá? Tudo bem? Hoje é aniversário do gêmeo. Ah, esqueci minhas sonhas e minhas alianças. Gente, então quero ver muitos parabéns aqui, né? Pro Gustavo e pro Matheus. Muito parabéns, hein? É, pros três. Três não, ele não tá fazendo aniversário. Gente, hoje é dia 9 de maio. E as crianças estão completando oito anos. Vocês têm noção? Meu Deus. Hoje é segunda-feira, segundo. É um dia bem corrido, aqui em casa, cachorro, psicólogo e tudo mais. Inclusive, eu pedi pra minha psicóloga se eu posso marcar outro dia na semana, que a gente tá pauleira. Tenho que limpar a casa, fazer uma mini faxininha. A gente não vai comemorar hoje, porque eles querem ir no boliche e o de hoje não abre, então eu resolvi deixar pra amanhã. E o que que acontece? Vão vir dois amigos das crianças da escola. Gente, foi a correria. Foi correria. Foi correria. Eu deveria ter me organizado antes, mas minha cabeça tava voada. Ai, gente, eu mandei até mensagem pra buffet e falaram que nesse mês de maio já não tinha mais. Mas também, a bicha quer arrumar em última hora. Então eu falei, meu Deus. Depois, ó, olha só. Depois eu fui saber que podia levar um bolinho na escola. Só que eu tinha que avisar antes e tudo mais. Eu fui saber na sexta-feira. Pra vocês verem minha cabeça, né, por conta dessa viagem. Gente, eu cortei meu cabelo. Ó, eu mesma cortei. Tirei quatro dedos. O que que vocês acharam? Eu mesma cortei. Bom, vamos lá pra escola, senão a gente vai chegar atrasada. E é isso, meu povo. Então aí amanhã vão vir dois amigos das crianças. Eu falei só dois por conta de caber no carro, né? Porque aí depois a gente ia no boliche. Mas aí por fim das contas, aí teve a mãe de um e falou assim, Não, eu vou no boliche também. Então, ó, poderia ter chamado mais gente. Porque eu pensei que, tipo assim, eu que ia ter que levar as crianças, né? Eles iam comigo. Então eu falei, bom, no carro cabe só quatro pessoas comigo cinco. Então eu falei, me chama mais dois. Porque se eu chamar mais gente, não tem coragem de levar no carro, né? Sem um monte de gente. Enfim, mas tá tudo bem. Vai ser o aniversário no improviso. Nossa, a luz do sol. Bom dia. Bom dia. Tô doida. Já falei bom dia pra vocês, né, gente? Acabei de chegar no mercado. Hoje é dia nove de maio. Só que o que acontece? Hoje é de fato o aniversário das crianças. Porém, o boliche não abre de segunda. Se não, eu ia comemorar, a gente ia comemorar hoje. Só que também, não sei se daria. Porque aí teria que, né? Tipo, a psicóloga deles. E é tão importante pra eles. Ainda mais nessa fase. Que o Ricardo não está aqui. Aí tem que dar banho nos cachorros. Então se fosse comemorar hoje, teria que ter dado banho na sexta, nos cachorros. E querendo ou não, gente, o Simba é uma eterna criança. Então de sexta pra hoje já estaria uma catinga. E aí os amiguinhos dele iam vir aqui e falar, nossa, cachorro catinguento. E eu falei pra vocês, né? Os cachorros tomavam banho toda sexta. Quem me acompanha nos stories sabe. Eles tomavam banho toda sexta. Só que, com o Ricardo não estando aqui, eu tenho que sair de sexta-feira. Colocar as crianças no carro só pra levar os cachorros, pra mim não ia compensar. Ia dar muito desgaste. Eu perdi muito tempo. Então eu conversei lá no pet. E aí eu mudei. Consegui encaixá-los na psicóloga deles. Então o que acontece? Coloca os cachorros, coloca as crianças. Que eu já ia ter que sair com as crianças de carro mesmo. Coloca as crianças dentro do carro. A gente vai. Deixa os cachorros. Não tem nada a ver. Tipo assim, onde eles tomavam banho é pra cá. E a psicóloga deles é pra lá. Então não tem nada a ver. Mas só o fato de conseguir encaixar, de eu estar na rua. E pegar todo mundo. E levar todo mundo. Já pra mim já adianta uma vida. Então eu deixo os cachorros. A gente vai na psicóloga. Eu fico lá na psicóloga com eles. Uma hora, né? Porque é meia hora de cada. Fico lá. Depois a gente volta. Pega os cachorros. E a gente vem pra casa. E é isso. Então assim, se fosse pra comemorar hoje mesmo. Ia fazer uma bagunça. Tanto na nossa rotina. Tanto nos cachorros. Tanto na casa. E a psicóloga deles principalmente. E o fator também de hoje não tem boliche. Então o que vai acontecer? A gente vai comemorar amanhã. Vão vir dois amigos deles pra cá. E aí depois a gente vai pro boliche. Ai, tá me dando vontade de fazer xixi. Misericórdia. Caramba, acabei de chegar no mercado. É... Então vai ser isso. Aí eles vão vir... Gente... Ai, que susto. Minha voz tá no porta-malas, senhor. Eles vão vir amanhã. E aí a gente vai comemorar. Cantar parabéns. E aí depois... Depois ele... A gente vai no boliche. Então... Eu tô... Eu tô... Disfarçando. Porque o cara tá bem olhando pra minha cara. Tipo assim. Meu, que aquela... Pessoa tá falando sozinha ali. Enfim. Então aí a gente vai comemorar amanhã. Né? E a gente vai no boliche depois. Gente, eu tô super feliz que eu cortei meu cabelo. As pontas... Tavam todas arregaçadas. Vou começar a cortar todo mês. Até gravei o dia de ontem. Um dia antes da universidade das crianças. Vou começar a cortar todo mês. Bom. Então agora eu vou comprar coisas pra fazer, né? Na festa. Então eu vou comprar salgadinho. Como vai ser só a gente mesmo. Então não tem porque eu comprar muita coisa. E outra. O bolo... Eu perguntei pras crianças qual que eles querem, né? Eles querem o bolo caminhando sem volta. Quem acompanha aqui o canal sabe que antigamente a gente tinha o costume de comprar da Sodiê. Em toda festa comemorativa. Mas a gente não conhecia o bolo caminhando sem volta. E aí eu não sei qual que é a questão em X. A questão em X. Eu não sei se o bolo da Sodiê caiu, né? Na qualidade. Que eu acredito que não. Ou quando a gente conhece uma coisa muito melhor a gente fica comparando. Por quê? Porque todos os anos, aniversário meu, do Ricardo e das crianças, a gente sempre pegava Sodiê. Aí beleza. Um belo dia. Fui fazer esse bolo caminhando sem volta. Não dando nada. Ficou tão gostoso que eu apelidei, né? Eu troquei. Porque na verdade o nome é bolo de chocolate gelado. Aí eu coloquei bolo caminho sem volta. Que quem já fez vai entender o porquê desse nome. E aí ficou tão maravilhoso, tão maravilhoso. Aí o que que acontece? No aniversário do Ricardo, o Ricardo falou. Eu quero bolo caminho sem volta. E aí eu tinha pensado. Não, vou pegar Sodiê. Tradição, né? Sempre Sodiê. E tal. Sodiê é gostoso. Peguei no aniversário dele o bolo da Sodiê. Aí a gente tava comendo e eu... Nossa, que xoxo. Nossa, isso. Sabe vendo uns defeitinhos? Aí eu não sei se realmente não tava tão maravilhoso como sempre. Que eu acredito que talvez... Que não seja isso, né? Porque Sodiê é padrão. Ou porque a gente já conhece o bolo caminho sem volta. E a gente fica comparando. Tipo assim, nossa, meu bolo caminho sem volta é isso. Bolo caminho sem volta é aquilo. Aí o Ricardo falou. Ó, pra vocês terem noção. Eu sou uma formiga. Eu comi um pedaço só do bolo. Eu pedi um quilo de bolo. Eu comi um pedaço só. Não comi mais. Depois quem comeu foi o Ricardo. E durou bastante na geladeira ainda. E aí o Ricardo falou assim. Eu falei pra você que eu queria o bolo caminho sem volta. Mas eu achei que ele tava falando pra gente não gastar. Tipo, ai, vamos economizar. Não vai pegar o bolo da Sodiê. E aí eu fui lá e peguei da Sodiê. Só que aí depois eu falei. Putz, devia ter feito o bolo caminho sem volta. E aí desde então a gente nunca mais pegou da Sodiê. Meu Deus. Que novela, né? Pra contar. Então eu vou comprar umas coisinhas pra fazer o bolo caminho sem volta. Salgadinha, essas coisas. Vamos lá que eu já tô 5 minutos falando. Senhor misericórdia. Gente, vou mostrar então pra vocês o que eu comprei. E aí essa compra deu R$360,00. De duas, uma. Ou realmente as coisas estão muito caras. Ou é aquilo. Não deixa pra ir, né? Porque hoje é dia 9. Não deixa pra ir no começo do mês que tudo aumenta. Depois no final do mês é melhor. Então assim, não sei. Deixa aqui nos comentários. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. E o que eu já tinha comprado também pro aniversário das crianças, tá? Pra, tipo, quais serão os comes e bebes. É, tá tudo aqui? Tudo aqui. Eu tô indo no mercado. Eu não tô fazendo mais compra do mês. Tô fazendo semanalmente. Então eu tô pegando coisas pra semana. Então como eu vou toda semana, eu já não faço um estoque de acústia. Eu sempre tô indo lá buscar. Eu foquei tanto na parte da alimentação, né? Do aniversário das crianças, que eu esqueci de ver produtos de limpeza. Então na dúvida, eu trouxe isso aqui, ó. Mas eu nem sei se tem ainda. Eu acredito que tenha. Mas eu falei, ah, na dúvida. Não vou mais essa semana ao mercado. Então eu já vou levar. Então deixa eu mostrar aqui. Começando aqui, ó. Peguei uma manga. As mangas estavam feias, tá? Essa aqui era mais ou menos. Ainda tá verde. Enfim, peguei alface. Cebola. Cenoura. Peguei tomate. Os tomates estavam bem feios também. Eu tentei escolher os melhores. Peguei pera. Peguei dois cachos de banana nanica. Uma cartelinha de uva. Queria morango, mas os morangos, assim, sem condições. Não deu nem pra aproveitar, eles estavam bonitos. Tava tudo esmagado, tudo feio mesmo. Peguei melão. Peguei esse saquinho que eu vou colocar no bexigão. Mas tem outros doces que eu já tinha pego. Eu queria ter achado batom pra colocar também, né? Só que não achei batom. Tudo bem, ok. Ah, vou ver se eu acho no Mercado Livre batom. Aquelas caixinhas de batom aí eu coloco. Verdade. Aí peguei cacau em pó, presunto e mussarela. 200 gramas de presunto e 300 de mussarela. Peguei açúcar, farinha de trigo. Aí peguei um pão. Peguei um pacote de arroz. Peguei um só porque tem um fechado. Feijão eu não peguei porque tem um fechado. E ontem eu fiz uma panelona de feijão. Tanto é que já foi pro freezer e tá na geladeira. Então aquela panelona, ó, dura uma vida. E é o que eu falei. Tô indo toda semana no mercado. E tem até um pacote fechado de feijão. Pão. Peguei duas caixinhas de leite condensado. Duas caixinhas de creme de leite. Que eu vou fazer o bolo caminho sem volta. Peguei nuggets. O que acontece, gente? Peguei bombom. Eu vou colocar aquele... Sabe aquele suporte de colocar doces? Eu tenho. Né? Do ano passado. E aí eu comprei bombom pra colocar o suporte. Pra colocar no suporte. Vou virar que eu vou explicar pra vocês. Ano passado eu usei o suporte. E encomendei os doces lindos, maravilhosos. Se eu achar. Vou deixar uma foto aqui. Mas é de pasta americana. E aí o que aconteceu no fim das contas? Foi tudo pro lixo. E aí eu falei. Meu Deus. Não compensa, né? Compensa sim. Se você vai fazer uma festa com mais pessoas. Porque pode ter gente que come. Que gosta. E aí não é desperdício. Igual o aniversário do ano passado. Retrasado. Acho que de sete, seis anos. Aniversário de seis anos dele. Se eu não me engano. Eu fiz um buffet. Aí fiz os doces personalizados. Então assim um monte de gente comeu. Ok. Só que ontem. Ano passado. Quando foi só eu e cair e as crianças. Por conta da pandemia. Encomendei doces personalizados. Lindos, maravilhosos. Só que gente. Ninguém aqui em casa gosta de pasta americana. Aí foi tudo pro lixo. Deu dó? Deu dó. Mas assim. Aí ficou de aprendizado. Então o que eu pensei? Não vou encomendar doce. Porque senão vai ser dinheiro jogado fora. Se for só pra deixar bonitinho. Não é barato. Só pra servir de decoração. Sendo que já tem outras coisas pra decoração. Resolvi comprar esses bombons. Porque eles gostam. E porque aí. Todo mundo gosta aqui. E aí dá pra colocar no suporte. Ah, Gleia. Faz brigadeiro. Pra mim seria muito melhor economicamente. Porque eu iria economizar. Quanto custa uma caixinha de leite condensado? Quatro, cinco, seis. O toge já tem. Manteiga tenho. Eu ia gastar uns seis reais pra fazer um monte de brigadeiro. Então. Ou seja. Eu iria economizar. Só a caixa de bombom foi dez reais cada uma. Isso aí foram vinte. Eu peguei. Porque brigadeiro. Eles não gostam muito. Eu fiz esse tempo atrás aqui. E aí eles comeram um. Aí. Não quiseram mais. Aí gente. Fazer por fazer. E eles não comerem. Entra no mesmo caso. Dos doces personalizados. Eu vou fazer. Ninguém vai comer. Vai pro lixo. Aí o brigadeiro. Eu vou fazer. Porque os principais. Né. Do dia. Não gostam. E aí. Não tem muita lógica. Então. Eu resolvi comprar caixa de bombom. Pra colocar no suporte. Mas lembrando. Que se eu fosse fazer brigadeiro. Pra mim. Seria muito mais vantajoso. Né. Mas. A questão aqui. Não é a vantagem. Sim. O que eles gostam. E vão querer. Pronto. Dito isso. Vou voltar pra lá. Tá. Então. Aí eu peguei também. Essas tortuguitas. Né. Pra intercalando. Bombom. Com tortuguita. Peguei um Yakult. Tem um Yakult. Pela metade ainda aí. Então. Vai dar certinho. Né. Até a semana que vem. É. Suco do bem. Sabor uva. Aí peguei. Garrafinha de água. Pra eles levarem na lancheira. Peguei um creme dental. Tem um creme dental fechado. E tem um pela metade. Que a gente tá usando. Então. Assim. Dá super. Até. Eu acho. Pra outra semana. Um. Lenço umedecido. Isso eu não tinha visto. Mas. Na dúvida. Também. Eu peguei. Esse sabonete. Tem um grandão. Desse. Fechado. Esse aqui dura também. O shampoo. Eu não lembrava. Se das crianças ainda tinha. Tipo. Até semana que vem. Aí na dúvida. Eu também trouxe. Isso aqui. Foi o que eu falei pra vocês. Na dúvida. Eu trouxe. Um limpol. Dois detergente. E uma água sanitária. Aí aqui. Eu peguei um quilo de patinho. E um quilo. Gente. Eu amo essa carne. Eu também queria ter pego tulipa. Só que a tulipa. Não era só a tulipa sozinha. Era a tulipa com braço. Aí eu não gosto daquele braço não. Então um quilo de patinho. E um quilo de coxinha. Coxinha de asa. Amo. Sério. Com arroz em branco. Que delícia. Bom. Agora eu vou guardar. E depois eu vou mostrar pra vocês o que eu já tinha comprado. No pão de açúcar. Tá? Gente. Deixa eu mostrar o que eu já tinha comprado. No mercado livre. É que eu tô pensando que eu tenho. Ver o batom no mercado livre. O que eu tinha comprado já no pão de açúcar. Ó. Peguei essas esfirras de carne. Essas bolinhas de queijo. E aí. Essa esfirra fechada de frango. Batata. E esse suco de laranja. Que eu já tinha pego. E aí. Ah, Gleia. Pouca coisa. Sim. Mas serão só quatro crianças. O meu Gustavo. Matheus. E mais os dois amiguinhos deles. Então esse aqui ó. Tá ótimo. Se precisar. Eu faço mais alguma coisa. Na hora. Gente, ó. Vou começar a gravar aqui. Mostrando o que eu comprei. Pro aniversário das crianças. Aquela baguncinha ali ó. Um monte de roupa que eu ainda preciso. É. Guardar. Que eu recolhi ontem à noite. Mas vai ficar só pra mais tarde. Ó. Aquela bagunça ali ó. Cai só. Ela tem um monte de coisa. Mas dia de... Segunda-feira é corrido. Ainda mais esse negócio. Aniversário das crianças. Então tá mais corrido ainda. Vou gravar aqui. E depois eu continuo gravando o vlog pra vocês no dia de hoje. Tô aqui montando já. Fiz um de MM. E fiz um de Jujuba. Mas eu tô gravando pra vocês ó. Então podem ficar tranquilos tá. Tá sendo tudo gravado. Mas não vai nesse vlog. Porque nesse vlog é comprando as coisas. Não são os preparativos. Mas olha que bonitinho. Que capricho gente. Ai eu fico tão orgulhosa de mim mesmo. E lá vamos nós acampar na frente da escola. Ai gente. Depois é ruim arrumar vaga. Tudo certo. Vamos. Gente eu cortei meu cabelo. Eu tô tão... Minha chane. Os pontos estavam ressecados. Não que agora eu já esteja 100%. Vocês querem que eu grave eu cortando? Gente mas tem segredo que eu faço ó. Eu divido no meio. Aí eu viro a irmã Glênia. Mas eu divido no meio certinho com o pente. Ó. Aí eu vou na frente do espelho. E eu faço com o cabelo seco tá. Molhado não. Porque molhado eu tendo a enganar. Se a gente corta. Aí seca e encolhe. Então eu faço com ele seco. Foi só isso. Não tem nem o que mostrar então. Enfim. Lá vamos nós. Colocar vocês pra carregar. Daqui a pouco acaba a bateria. Pra se lavar o quentão. Dá pra banheiro ali pra casa. Santo, santo, santo. Olha a balança. Meu Deus. O frio que tá. Você tá assim pelado. Matheus vai colocar uma roupa filha. O seu nariz escorrendo. Você vai colocar aquela roupa quente pra mim? Que roupa quente? A de amelã. Aonde tá? Tá na amelã. Então coloca ela. Matheus tá ali almoçando. E eu gente. Não vou gravar muito pra vocês. Porque meu celular tá acabando a bateria. Tá com 10%. E a gente vai sair. Eu preciso que ele esteja com mais bateria. Enquanto isso eu vou agilizando. O Gustavo tá tomando banho. E eu vou passar pano. Varrei e passar pano lá em cima. Gente, tô na correria aqui. Tô limpando a casa. Olha essa bagunça. Tá me avançando pra vocês ainda, certo? E falei pro Ricardo. Vim fazer tarefa com eles. Porque eu ainda preciso lavar a banha. Eu preciso lavar o quintal antes de levar a mel. Tá corrida, hein? Senhor. Preciso fazer a torta. Preciso fazer o bolo deles. Sabe que bolo vai ter amanhã? Não. Bolo caminho sem volta. Não, não é pra levar isso lá pra lá não. Fica aqui. Nossa, eu vou pegar mais um. Pra brincar de luta. Não, filho. Não é pra brincar agora. Gustavo, não é pra brincar agora. Gente. Gente. Deixa aqui, né? Deixa aqui. Fica aqui. Fica aqui. Brincando aqui. Tá indo lá pra cima. Ah. Não falei pra... Calei, mas não mostrei, né? O Ricardo tá fazendo tarefa. O Ricardo tá fazendo tarefa. Mô, dá oi aqui, pessoal. Bom dia. Primeiro vai ser o Matheus, que precisa fazer um negócio. Oita. Primeiro vai ser o Matheus. Eu vou lá pra cima terminar de limpar. Que? O que? O que? O que? E aí depois eu... Vai ser o Gustavo. Ô, amor. O que... Coloca o nome da pessoa. Vai pulando os espaços aí pro Matheus saber, tá? Eu não sei o que. Tá bom. E agora eu vou... Vou passar pano. Mas como você é com as crianças, eu preciso colocar meu celular pra carregar. Então não vou ficar gravando pra vocês. Olha essa bagunça. Senhor. Santo, santo, santo. Eu preciso fazer... Torta. Vou fazer uma torta salgada. E o bolo ainda, né? Gente, ó. Acabei de passar pano pra lá. Tá molhado no meu corredor. Aqui eu não passei pano no banheiro. Eu vou lavar o banheiro. Agora aqui que a gente vai fazer... Catar as bostanhadas. Né? Ó. Tanto que tem. Vocês vão escrever nome diferente. Não acabou ainda, Gustavo? Não. Vamos esfregando. Joguei cangue daí daqui. Gente. Vamos esfregar essas bostalhadas, né? Gente, tô cansada. É... Passei, né? Esfreguei. Agora eu vou deixar um pouquinho de molho pra depois vir enxaguando. Enquanto isso... Eu vou levar o lixo lá fora. Ai, meu vizinho deixou os ovos aqui, ó. Depois eu guardo. Deixa eu levar o lixo. Oi. Gente, ó. Vai ficar faltando então só a sala de jantar. Aqui eu já limpei. Ali foi tudo que eu lavei. Antes que eu vou jogar no lixo. Limpei fogão, limpei pia. E aí aqui eu lavei, porque eu jogo debaixo da água. Aí tá ali secando. Tirei dali pra eu limpar a pia. É... Isso aqui eu tava limpando aqui em cima. Isso aqui eu vou colocar pra lavar, mas eu tenho que finalizar o vídeo de lancheira. E aí vai ficar faltando ali, ó. Porque eu fui jogando já algumas coisas pra levar pra lavar. A mesa eu limpei. Passei um pano com vinagre. Agora... Onde a gente vai agora? Ai, eu preciso guardar essas coisas aqui, ó. Tem uma blusa, umas coisinhas... Você sabe, Matheus? É. Aonde que a gente vai agora? Psicóloga. 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 A gente vai na psicóloga. Vem, Simba. Simba! Oi. Ah, onde você foi? Vem cá. Ó. Foi. Eita. Cachorro Peralta. Vai. Fica aí. Gente do céu. Esse Simba dá uma canseira. Uma correira. Estamos indo lá levar, então. Coisas que só acontecem com a gente. Ficar aqui na farmácia. Eu não sei porque que o Matheus, ultimamente... Ele anda... Quanto é onde? Com alergia? Com alergia. Não sei porque. Não consegui ver o que que é. Ontem eu coloquei tudo pra lavar, o Sim, tudo. Caro. Tem esses negócios de alérgica. Acho que foi R$70. Acho que é o meu bocadinho de alérgica. Sem... Tá. Levanta a boca. Levanta a boca. Aperta aí. Não tinha uma alegra que eu tô acostumada a dar. Eu comprei esse aqui mesmo. Agora? É ruim? Não, filho. O que que é? É só quando... Precisar. Não melhorar. Pronto. Acho que você tá feliz. Eu não... Vamos continuar. Não, a gente vai chegar atrasado. Vem cá, mostra pra pessoal. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá inchado aqui, ó. Vamos. Pausa para o sorvete, que eu me enganei no horário. Eu achei que era R$3,15. E é R$3,50. Né? Não sei se tem. Ai, até que eu me enganei. Congelou? Vai cair. Você colocar a ficha. Deixa eu ver onde coloca. Ah, aqui. Dá licença, Gustavo. Vai, começou. Começou. Vai, passa. Vai, força. Não sei. Acho que foi. Foi. Deixa eu ver aqui, ó. Desculpa. Calma aí, vai mais uma. Olha. Dá licença. Ah, tá vendo? Vai, continua. É você ainda. Vai. Força. Calma, força. Calma aí, força. Vai. Matheus, você não tinha ido. Vem de novo. Vai de novo. Uou. Vai. Força. Acabou. Não, não é? Não, não é? Eu não quero dizer, não. Não vou deixar isso. Não vou deixar isso. Agora. Se você quiser ir, vamos lá. Vamos lá. E aí. Tchau O cinema tá só pra gente, ó Contando um pouquinho do tempo Encontramos um dos maiores clássicos do cinema Super vazio Uma pipoca média pra mim E pra eles A pipoca grande Ficaria feliz se não mostraram o caminho Nossa, que frio Aquele perrengue de Mãe solo Tem que sair na metade do filme correndo Pra buscar os cachorros Ai, nem me toquei Sabe o que acontece? Na verdade, assim Eu vi lá 1h22 Eu achei que era 1h22min O filme E não São 122min Então dá 2h e pouquinho Aí vocês pensam Gleta, ah, então por que você não escolheu mais cedo a sessão? Eu não tinha Eu só tinha esse das 3h e pouco Hoje, né? Já tinha 3h e pouco Se não, teria escolhido mais cedo Mesmo achando que era 1h22min Teria escolhido mais cedo Vamos lá buscar a Mel Simba, né? Senão daqui a pouco fecha E a gente estaria aqui no shopping ainda Quem tomou banho? Quem tomou banho? Agora vamos pra casa, meu povo Gente, chegamos em casa E eu estou, assim, extremamente cansada Ainda tenho que lavar o... O... Lavar o... Quintal do outro lado Que eu lavei só desse E aí Eu tenho ainda que terminar de Lavar Limpar lá a sala de jantar Lavar esse banheiro De cima já está lavada E... Fazer a torta E o bolo Ai, gente, estou tão cansada Cansada, acho que agora Hoje vai ter um cansado assim mental De a gente estar lá no cinema Vamos, vamos buscar Mel, mel, mel Sabe, se a gente Cara, é complicado, né? Eu não posso deixar de parabenizar De tirar o meu chapéu A todas as mães solos Porque apesar... Arruma lá, filho Igual o Gustavo está arrumando Porque apesar de o meu ser temporário Eu estou vivenciando isso Tá dependendo... Eles estão dependendo de mim Pra tudo Hoje, né? Que o Ricardo conseguiu fazer tarefa com eles Mas hoje... Quando você... Amanhã... Vocês vão trocar? Hã? Vocês vão trocar? Vamos! E... Nossa, eu estou muito cansada, gente Eu acho que eu vou até encerrar o vlog por aqui Eu espero muito que vocês tenham gostado Eu estou tão cansada Eu tenho tanta coisa pra fazer ainda E aí eles queriam faltar, né? Foi conta do aniversário deles E aí eu falei Então amanhã vocês faltam Hoje eles foram pra escola Então amanhã... Pra... Como vai ser continuação, né? Então amanhã eles vão faltar É bom que eles pedirem E que me ajudam também, né? E é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Deixa bastante larga Não adianta, né? Vai chegar numa hora Que o corpo perde a regra, né? Que o cansaço bate Igual... Eu me acho forte Eu acho que eu estou dando conta Eu acho que eu sou mais forte do que eu imaginava Mas uma hora A gente não me ganha de ferro Uma hora A gente fica assim Help Help Eu vim que a vasilhou, tá? Help, meu Eu pegava a boca Isso Eu E assim Aí eu derrubava os dois Estou colocando aqui pra ver se colocaram Ó Matheus, coloca pijama Gente Não Já tá Você que amou Ó Um beijo Fiquem com Deus Siga no Instagram E até o próximo vídeo Pede ajuda pro Gustavo Ele resolveu trocar de pijama Aí a cabeça do Pikachu, ó Aí é a mão Olha ele Aquele Ó, esse é o Matheus Só que aquele pijama ali é do Matheus E esse aqui é do Gustavo Eles resolveram trocar Vai lá colocar o Gustavo Matheus Matheus, ó O Gustavo arrumando o pijama dele pra você Já tá pronto Ó, já tá arrumado Já tá Ok, rápido Fica de olho pra ver que essa alergia do Matheus O que pode ser? Não Tô com roupa de cama ontem Coloquei tudo pra lavar Não, assim vai quebrar o zíper Não, assim quebra o zíper Ó, fui Tchau 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 Tchau